Olá, galera! Tudo bem? Oi, tudo bem? Hoje nós vamos trazer pra vocês cinco opções de presentes para o seu pai, tá? O que é que acontece? Nós reunimos, tentamos fazer algumas seleções aqui. Pegamos os perfumes que nós tínhamos, que talvez agradassem um ao outro. Hoje foi bem engraçado, sabe? Passamos o dia nessa função. Passamos o dia discutindo, né? Não, esse daqui vai agradar, esse não. O que é que nós tínhamos a ideia? Era de pegar o seguinte, pegar dez perfumes da nossa coleção e falar um pouquinho sobre cada um deles, tipo top 10, né? Digamos isso. Top 10... É, entramos nessa também. Isso, entramos. Achamos um pouco chato a questão desses top 1, top 5, top 6, top 8, não. Mas vai fazer o quê, né? Então vamos fazer um vídeo desses. Agora separado, o que nós fizemos. Vamos falar um pouco, então, agora sobre o top 5 nacionais clássicos, tá? Não novos, porque alguns perfumes ainda não chegaram pra gente. Tipo, agora para o Dia dos Pais, vai ter Natura com Homem Ocione, Eldora com Clube 6, Goiage, e ele não chegou ainda pra gente, infelizmente, só agora na semana que ele vai chegar. O Boticário Clube... É. E o Boticário Dark Mint, o Boticário 214. E desses três, ainda não podemos falar a respeito, né? O Clube Voyage, nós até temos a mostra, mas o Dark Mint ainda não. Ansiosíssimos. Muito ansioso para a chegada dele. E preferimos fazer esse vídeo quando o Dark Mint chegar. Então, assim, então fizemos dos perfumes que nós temos, dos clássicos que vocês vão encontrar com mais facilidade. Esse foi um dos critérios. Esse foi um dos critérios. Que nós colocamos aqui cinco nacionais e cinco importados, tá? Primeiramente, nós vamos falar agora de cinco nacionais que gostamos muito. E vamos fazer um outro vídeo. não gosta? E, depois, vamos colocar o outro vídeo também aqui disponível no canal que vai ser os cinco importados, tá bom? Então, quem está gostando, tá? Mais uma vez, vai lá em cima, se inscreva, dá o like, compartilha, chama a vovó, a vovó, o papai, não, papai, você não chama não. Sininho, tá? Ativa o sininho. Ativa o sininho que é para vocês poderem receber. Para vocês acompanharem. Isso. Está chegando algumas novidades para a gente, alguns perfumes que nós estamos tentando trazer ainda, que quem conhece a gente sabe que nós já somos de clássicos, então, dos nacionais estamos tentando ainda montar um pouco ali toda a coleção de todos eles. Não usamos apenas perfumes masculinos, também como usamos femininos, e, posteriormente, vamos até fazer um vídeo a respeito disso. Hoje, nós vamos falar apenas sobre os masculinos, até mesmo porque... Dia dos Pais. Dia dos Pais, né, gente? Vamos lá? Então, vamos lá, gente. Roda a vinheta. Então, vamos lá, galera. Vamos começar pelo último, né? Vamos começar pelo último? Então, vamos. Então, tá. Eu não sei, esse negócio de top 5 para mim é novo, tá? Vamos lá. No quinto lugar, mas que eu não precisava nem estar aqui, Malbec. Ele mesmo, gente. É um perfume de 2014, não, 2004, perdão, e que ele traz muitas recordações, apesar dele decido... Eu usei ele hoje pela manhã. Apesar dele ser uma recordação do que ele já foi. É, ele é uma recordação do que ele já foi. É isso que me deixa chateado. Infelizmente, mas fazer o quê, né? Muitas fragrâncias acabaram acontecendo isso, né? Na realidade, muitas que nós sentimos que, infelizmente, veio no Boticário que ele acabou reformulando. Mas ali dentro ainda entrega ainda o que foi o Malbec no passado. Nós temos muitos Malbecs em todos nos frasquinhos de amostra que nós recebemos. E eu percebo que é como se eles tivessem pegui e o Malbec tivesse fragmentado várias versões e vários flunkers. Aí vai mexendo. E mexeu um pouco, né? Eu tava até discutindo um pouco com o Anderson mais cedo a respeito de talvez o musgo de Carvalho tenha mudado, né? Porque todo mundo sabe que ele foi banido. Ele levava musgo na base. Ele levava o musgo na base. E pelo banimento talvez isso tenha mexido na intensidade dele. Eu acho que não, mas... Vai saber. Vamos usar isso. O Malbec é uma boa opção, sim. Eu usei hoje ele mais cedo. A saída dele é igual. Não achei muita diferença. Só a questão da intensidade. Quando eu digo que ele mudou, ele mudou realmente um pouco do Malbec que nós tínhamos. Quem usa ele desde 2004 sabe que não é o que eu tô falando. ele mudou um pouco a fragrância. Alguma nota dele que eu lembro que aquela nota de vinho que se tinha muito forte não tem mais. Mas é por conta da intensidade. É o que eu tava comentando com o Anderson. Eu sou curitibano. O Boticário é curitibano. Na época em que ele saiu e nos anos subsequentes em toda esquina você sentia Malbec em toda esquina você sentia aquela potência você sentia a nota de vinho você sentia algo de ameixa você sentia alguma coisa bastante intensa bastante especiada que hoje não existe. Eu nunca usei sempre tive preconceitos com ele porque eu sempre achei ele intenso demais e popular demais mas então assim ele nunca me agradou pessoalmente. Hoje como ele está é um perfume que eu usaria num tempo mais ameno no clima mais frio eu usaria. Ele está bem agradável me remete até um pouco ao ao azarô tradicional mas ele eu eu que não tenho vivência com o Malbec vejo ele como uma caricatura do que ele já foi. Mas é um perfume bom gente. Bom agrada se o papai não é chato se ele não é exigente demais é um perfume que tem memória eu acho que provavelmente ele já sentiu já usou gostou e provavelmente gostaria de usar novamente é um perfume bem agradável pra vocês verem que ele é um ele é um perfume bom né apesar dele ter sido muito mexido não sabemos realmente o que foi que aconteceu com ele ele continuou bom ele é um marco da perfumaria nacional não dá pra dizer que não foi talvez o melhor o maior acerto do Boticário na época com certeza porque hoje quantos flanks ele tem ele criou uma família ele é pai de uma família imensa ele é de fato ele foi um divisor de águas na perfumaria nacional foi um sucesso tremendo um sucesso gigantesco eu tô falando tudo isso porque assim eu imagino que como bom apreciador de clássico que sou eventualmente se amanhã ou depois eu ver que é um perfume que eu gosto muito foi alterado da forma que eu imagino que esse aqui foi eu ficaria muito chateado muitos acabaram deixando de usar o Malbec por conta disso infelizmente foi o que aconteceu o que nós estamos trazendo pra vocês não é uma questão de como é que vocês separaram ele entre tantos perfumes que vocês têm pra vocês verem ele ainda é gostoso ele é relevante ele é ele tem ainda a identidade dele no DNA do Malbec ele ainda tem ele tá ali dentro do frasco ele continua ali gritando eu sou o Malbec ele insistindo ele respira por aparelhos mas ainda está aqui tá e ele continua gostoso é um perfume bom gostoso há essa diferença como eu tava falando pro Anderson sabe por que que ele está aqui antes ele não agradava a todos ou pela intensidade ele me agradava porque eu sou muito intenso você gosta sou nordestino gente nordestino vive assim é intenso e imune demais mas o Malbec hoje ele já tá mais controlado então acho que hoje ele é mais fácil de agradar do que foi em 2004 e os anos seguintes hoje ele agrada a mim que sou um chato eu usaria existe essa mudança então assim não sabemos o motivo dessa mudança dele talvez seja como muitas pessoas estão falando ah foi apenas para criar flunkers porque eles viram que deu certo ah que foi pra poder mexer um pouco pra você poder usar mais o perfume acabar e comprar outro sabe assim existem muitas coisas muitas lendas urbanas muita historinha mas ele tá ali dentro ele é gostoso o Anderson queria colocar o Bourbon o The Blend e eu ainda insisti no Malbec eu sinto ainda nele a presença de muitos pais sabe sim com certeza aquele pai que sai ele é mais paterno do que o Blend é o Blend é muito mais jovial esse eu acho ele mais aquele o pai que saiba trabalhar cedo que quando você acorda você sente no cheiro que ficou em casa ele me remete a isso então vamos passar pro próximo próximo top quarto lugar quarto lugar um carinha muito agradável surpreendente Natura é Kamax Kamax maravilhoso gente hoje eu tô usando ele agora à noite e ele é muito intenso diferente do Malbec mas eu acho que ele vai ainda pra aquele lado dele do Malbec ele puxa aquele lado ele é amadeirado também ele tem algumas especiarias também muito bom ele seja mais aromático do que especiado ele é bem rico em pimentas bem rico em ele tem a lavanda acho que isso ele tem alguma coisa a ver com o Malbec o Malbec também tem uma lavanda bastante perceptível o Kamax é um dos mais complexos aqui dos que nós separamos talvez seja o mais difícil com relação a construção dos que estão aqui acho que é o mais complexo é de repente pra um pai que conhece perfume que gosta de perfume que é mais ousado mais ousado dentre eles talvez seja o mais o mais ousado o mais difícil de agradar não não é difícil não pelo contrário ele é maravilhoso acho que o homem ele é muito viril é é um perfume é um perfumão perfumão mesmo aquele que você coloca pela manhã das três borrifadas quando você chega a noite ainda tá com sabe não com a mesma intensidade porque ainda não exige esse perfume talvez ele é guiante mas esse daqui ele chega a ser muito intenso então não é pra todos os pais você acha que aquele o seu pai é muito chato ah ele vai ter enxaqueca ele sente dor de cabeça isso não esse não o Anderson comprou até pra ele não rolou pro Anderson o Anderson até tentou várias vezes sabe ele tirava ainda da minha parte do guarda-roupa que eu roubei dele né e ele tirava e eu botava lá de novo mas não deu certo não deu match com o Anderson ele tem assim muitas pessoas dizem que ele tem alguma coisa que ele foi construído como uma resposta a Savage a Blade Chanel ele até tem uma construção próxima porque ele tem uma base meio marinha não ligado ao Calone nem aquelas notas de de frescas mas ele tem essa pegada ambarada meio de cheiro de pele salgada ele tem alguma coisa assim mas ele tem uma identidade completamente própria ele é ele ele não tem comparação como a gente escreveu na resenha ele leva a linha caiaque a um outro nível a um nível completamente inusitado ele escurece a linha ele traz toda a linha pra algo muito noturno muito agradável na humanidade ele não leva o caiaque graças a Deus amém ele não porque o caiaque é ruim gente é porque a gente já sente tanto eu senti tanto caiaque na vida que hoje eu não aguento é que nem a situação hoje onde a gente separa nos importados eu não conseguia mais sentir o Blade Chanel porque todo mundo usava o Blade Chanel então chega um momento que eu não aguentava mais o Blade Chanel fala assim eu gosto dele eu também gosto do Blade mas chega um momento em que todos assim muita gente vai usando vai cansando o olfato e o caiaque acabou cansando um pouco a gente tá bem que aqui em Curitiba ele não era não era tão popular o Blade não o Blade não era tão popular o Malbec era mais ok então assim gente vamos lá Camarx pra aquele pai mais jovem do que o Malbec sim do que o Malbec Malbec a gente acha um pouco mais pesado ainda apesar dele não ser tão intenso aqui é um pai mais jovem mais antenado é um pai seus 35 anos seus 32 anos até os seus 20 e poucos anos ainda meio que baladeiro sabe que deixa a esposa em casa com o filho ainda vai sair um pouco com os amigos tem sim a gente já sabe que isso existe né então mais ou menos esse daqui só que eu sei que você que vai a esposa que vai comprar então pro seu filho que é pequenininho pra poder dar esse presente mas ele é um perfume mão muito 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 bom ele vai ficar onde o pai tocar se pegar aqui se ele passar um pouco na mão se ele tocar no braço fica se ele tocar no no corrimão vai ficar se ele pegar na geladeira vai ficar onde ele tocar vai pegar e na roupa vai ó vai ficar um bom tempo teremos problemas com essa sua camisa vamos para o próximo então top 3 no terceiro lugar medalha de bronze oh muita gente pediu pra gente fazer a resenha dele nós estamos devendo tá a gente vai até apanhar depois humor 6 ou paz e humor é provavelmente o que foge aqui da da linha do top 5 que nós separamos ele é o que foge gente é fujero aromático então ele tem essa pegada meio que de barbearia é você gosta? eu gosto ele é bem interessante na abertura dele tem uma coisa que não me agrada muito que eu percebo bastante que é o limão tai chi que deixa ele meio amarguinho ele tem um combo meio que explosivo nessa saída que é meio meio desagradável você sente? não eu acho pelo contrário eu acho gostoso eu não me agrada muito e depois dependendo do dia ele se pega com o gerânico também é uma flor que não me agrada muito e tem dias que eu não gosto dele mas em geral ele é um perfume super versátil aquele dia que você acorda sem saber muito o que usar é ele ele é um perfume muito agradável faz bonito na pele fica muito gostoso na pele ele fica mais mais ou menos cremoso ele tem uma baunilha que não é doce mas ela dá uma equilibrada nessa nesse combo floral que ele tem no meio ele não é nada doce lembrando que ele não leva ainda diferente eu acho que desse 5 aqui ele não tem baunilha, né? não, não tem ele não é doce ele não é doce não é doce mas ele é arredondadinho ele é legalzinho ele é bem redondo ele fala assim legalzinho mas esse perfume de quem é? é meu é dele tá? é porque ele é chato ele é chato gente quando eu digo que ele é chato ninguém acredita como às vezes vocês vão conversar com a gente lá no direct ele é chato é chato sim é chato é uma soma e Anderson já comprou esse perfume e ele jura de pé junto que quando nós morávamos no Espírito Santo eu fiz ele vender esse perfume só eu não lembro disso não, gente juro por Deus sabe por quê? ele me agrada muito muito ele vai agradar sabe quem? o seu pai que já tem os seus 40, 50, 60 até o seu... é... agrada ele é um perfume gostoso não se ele é gostoso ele vai agradar porque ele não é intenso só estou dizendo que ele não é um perfume para o dia a dia sim que eu usaria todos os dias não mas é um excelente presente mas eu não estou falando isso eu estou falando a respeito dele vai agradar os seus 50 anos seus 60 anos mas ele é um ouro ele é um... ele é jovial só pelo nome? só pela linha? a linha jovial assim você confunde eles, hein? enfim, esse daqui eu acho que de todos os 5 é o que vai agradar mais a faixa etária dos seus 40, 50 anos mais Malbec? muito mais, Anderson Malbec porque é o seguinte o Malbec como a gente estava falando o Malbec ele é um perfume ainda forte sabe? ele vai sim ainda pesar um pouquinho no olfato ele não tem aquela mesma intensidade o Camax nem... sabe assim só se o seu velho já tem resistência para aguentar umas 3, 4 borrifadas do Camax gente não é para todo mundo ele é maravilhoso muitas pessoas vão dizer que ele não projeta tanto como a gente está dizendo ele projeta, viu? porque aqui no frio a gente sente muito realmente o outro top 1 e o top 2 talvez também não agrade a faixa etária dos 50, 60 anos o único que vai vai ser o Paz e o Morro desses nacionais porque eu sinto ele que ele é bom para ser usado no frio ele é bom para ser usado com poucas borrifadas no calor porque ele querendo ou não acho que no calor ele vai projetar bem muito bem também ele é um fougé aromático então assim mesmo sendo fougé ele nossa ele tem ele faz ele faz bem hoje eu estou adorando ele faz bonito no calor no frio você com regata com t-shirt com camisa aquele pai mais descolado sabe? aquele o paizão que pega só o chinelão ali para poder sair não está nem aí com a vida já está com a vida já construída já tem seus netos já tem seus filhos já tudo crescido bem simples ali bota esse perfume aí vai na casa lá do amigo vai na casa lá da da sogra né? que é é um perfume mais descolado muito bom e descolado ele vai agradar essa faixa etária os seus 20 anos talvez não goste é por isso que às vezes eu digo assim paz e humor ele não vai agradar tanto os jovens que hoje estão acostumados com o olfato mais doce com aquela coisa puxada para o doce para o adocicado para aquela coisa que que baladeiro de balada entendeu? é por isso que a gente às vezes discute um pouco eu tenho que explicar os caminhos né? porque o Anderson ele é muito cric porque ele conhece muito a fragrância então talvez ele encontre defeito mas eu tenho que sair defendendo a tese né? eu digo defenda defenda a tese isso é para estudante de direito eu tenho que ficar defendendo tudo vamos lá top 2 próximo medalha de prata casualmente ele é prata ó sim gente a Eudora surpreendeu tá? com esse perfume e os outros a gente até tem as amostras deles e confesso que esse foi o que agradou muito muito não foi pouco para a gente ter todos os perfumes gente não digo a vocês que a gente tem por ter ou a gente comprou no escuro nunca a gente sente às vezes só porque você conhece e eu não conheço ou eu conheço se você não conhece às vezes ela é o escuro para você ou para mim vai clube 6 esse daqui é um dos melhores até estava na dúvida de colocar ele em primeiro sabe por quê? valor dele o valor que a Eudora pede para esse perfume aqui desculpa gente vale muito a pena é um custo benefício não vou dizer valores porque talvez em regiões aí vai mudar vai mudar um pouquinho mas de qualquer maneira seja lá o quanto você pague por ele é pouco pelo que tem aí dentro é pouco a caixa dele é horrorosa a tampa também a tampa essa tampa até bonitinha o encaixe enfim o que importa é o que está lá dentro o que importa é o que está dentro e é muito gostoso é um doce para quem não gosta de doce esse perfume é meu eu acho bastante complicado eu acho bastante complicado o perfume doce porque eu sou enxaquecoso então tem algumas complicações com relação a isso eu já não acho ele doce vocês sempre vão ver a gente discutindo porque cada um o olfato é uma sentença então eu acho ele super gostoso super agradável nos dias frios que fizeram essa semana eu usei ele ele te conforta ele te abraça eu acho ele muito 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 agradável ele tem alguma coisa de Mugler eu vejo aqui o DNA ou do tradicional mas o tradicional é um pouquinho mais pesado ele é muito muito comparado ao Pure Malt eu não vejo Malt aqui mas tudo bem eu vejo que o Mugler está aqui está bem representado então se você gosta de Mugler se o seu pai gosta de Mugler acho que é uma boa uma boa opção acho que é um perfume assim ele não vai talvez seja o que menos projete ele é mais intimista dentre todos ele projeta eu sou chato com isso porque talvez talvez o meu olfato já está tão cansado sabe de eu borrifar 15, 20 vezes um perfume e sair matando a população mas eu sinto ele o Anderson Woods eu sinto você sente algo de chocolate? eu acho ele muito diferente eu acho ele um perfume elegante eu acho ele um perfume que ele vai pegar ainda os seus 40 anos de idade daquele pai de 40 seus 50 aí também vai mas assim dependendo de quem é o seu pai tá gente? eu acho ele mais jovem ele é mais jovem mas é isso que eu tô dizendo os seus 50 que faz academia faz a harmonização facial lógico tem os seus pais de 50 com cara de 30 então assim vai depender muito de quem é o seu pai ele talvez como o Anderson falou ele não entregue tanto a questão da projeção digamos essa palavra pra poder dizer o que é o alcance do perfume talvez muitos não gostem mas os pais talvez gostem e quem vai gostar mais ainda vai ser a esposa que não vai matar ela de dor de cabeça verdade então essa é a dica por que ele tá no top 2? valor perfume maravilhoso maravilhoso assim a caixa e tudo então gente faz uma embalagem bonita eu sinceramente muitas vezes como eu conheci o Anderson saia jogando todas as caixas de perfume no lixo depois fui perceber que pra quem tem muito perfume tem que ter caixa até mesmo pra transporte sabe pra quem é que nem agente retirante então é bom de transportar e pra ele aqui gente ele faz muito bonito ele faz muito bonito então top 2 o melhor de prata vale a pena muita pena viu gente muito acho que de todos eles assim esse daqui de questão de valor entrega de fragrância ele ainda é o melhor custo benefício tá vale a pena a dica se você gosta de Migler principalmente ele é bastante popular é talvez o favorito do pessoal dentro da Eudora se bem que agora saiu o Voyage né talvez roube o trono dele mas ele é um perfumaço não acho que vai ficar na disputa de dois pais ali diferente nós vamos fazer quando eu receber ele eu vou a gente vai falar um pouco a respeito disso da diferença porque o Anderson tava falando esse projeto um pouco menos a questão de alcance de olfatos é esse daqui ele é mais fácil de agradar porque ele tem aquele cheiro de homem então tem pai que se preocupa eu vou usar perfume feminino eu não vou usar perfume ainda tem esse preconceito esses perfumes que nós trouxemos hoje todos eles são exclusivamente masculinos e bem masculinos bem masculinos é talvez você que a esposa com certeza a mulher vai gostar de todos os cinco mas o clube sexo ele vai agradar ao filho vai agradar ao pai vai agradar a esposa vai agradar a outras mulheres que eu sei que a mulher mãe não vai gostar de escutar isso mas vai agradar acho que vai agradar muita gente ele é bastante agradável ele é bastante agradável gente é tudo isso que todas as resenhas que vocês vão procurar pela internet vão dizer que ele é maravilhoso ele é isso mesmo ele é maravilhoso vamos lá então vamos para o nosso medalha de ouro nossa escolha tá não o favorito nossa escolha ele mesmo gente o homem coragem eu estou apaixonado por essa fragrância apaixonado somos dois é uma fragrância de 2018 da Natura que traz tanta coisa gostosa e traz rosa sabe assim eu acho que a rosa é o realmente eu acho que é como se fosse o coração dessa dessa fragrância ela sabe ela deixa essa fragrância essa fragrância apesar de ter a rosa ela não deixa de ser masculina em nenhum momento super masculina super masculina mas tem muita mulher que vai gostar dele e não digo que é virigo essas coisas fortes não ele é masculino tá nenhum homem vai se sentir menos menos macho usando ele nada ele não deixa nada em dúvida apesar da rosa o que que eu o que que eu entendi da rosa nesse perfume ele traz uma profundidade é aí que tem o bálsamo de copaíba ele mesmo você sente o bálsamo de copaíba tá ali nessa dança nesse balé entre os dois a rosa não deixa o bálsamo deixar tudo resinoso e ele também não deixa a rosa pesar de uma forma que deixa essa fragrância muito triste muito pesada muito floral ele não é construído em cima da rosa mas a rosa tá ali muito bem muito bem representada dá pra sentir né a proposta de um acorde metálico eu sinto isso talvez isso até venha da rosa esse esse link né da rosa com o metal que também é algo que foi foi é intencional aqui quem mais tonca tem tonca tem baunilha né eu tô tentando evitar sabe porque assim eu sou apaixonado por esse perfume você sente alguma coisa de tipo cera de abelha? não é o que eu ia falar o Anderson tava perguntando no dia que nós fizemos a resenha dele escrita no nosso Instagram e o que é que ele perguntou ele o que é que você sente geralmente eu falo da minha maneira mais prática assim de falar ele já vai puxando aqueles textos gigantescos ele vai ali rodando não eu vou logo dizendo o que é que eu sinto eu sinto pedra? sinto pedra ele vai dizer mas como é que é o cheiro de uma pedra? não sei eu sinto o cheiro de pedra ah é cheiro disso ah eu sinto o cheiro de telha aí ele fica parado ali pensando meu Deus mas como é que é isso? eu vou tentando decifrar isso dentro de notas o que pode ser o cheiro de telha é e eu vou dizer e eu vou dizer para vocês do jeito como eu falei para o Anderson eu sinto sabe o cheiro de que? de um aço escovado o Anderson vai dizer mas como é que cheira um aço escovado? o Anderson naquele dia ele ficou louco ali como é que cheira um aço escovado? como é que cheira um aço? nossa eu sinto o cheiro de metal de aço e realmente ele tem essas notas metálicas né esses acordes né de notas metálicas que lógico foi feito em laboratório mas sabe o que é quando você chega perto daquelas motos novas? sabe? aquele carro novo aquela pintura nova aquela não que tenha que um cheiro mas ele tem uma proposta que para mim ele lembra e a questão até no dia que nós colocamos lá que o Anderson começou a remeter que acho até interessante que a moça pegou e falou que parecia uma poesia né porque ele realmente ele para mim ele me lembra um homem de ferro ele vai lembrar Robocop e como o Anderson mesmo colocou lá no dia né talvez o o coração do homem de lata né do mágico de Oz ele vem remetendo a isso entendeu? ele tem uma parte quente ele traz a coragem que faltava sabe assim é tanta coisa ele tem uma parte quente mas ele também tem essa pegada linkada a rosa que dá essa parte fria então fica meio que esse contraste né do quente com o gelado do quente com o talvez o aço escovado mesmo ele é um perfume bem complexo assim eu até acho que ele é um perfume mais de contemplar do que de usar porque ele te conta uma história que se você não prestar muita atenção você perde ele e o Kamax acho que são os mais complexos aqui com relação a evolução deles e são dois perfumes que entregam umas coisas bem interessantes se você parar pra dar cabimento pra eles o Kamax a gente ainda bate na tecla que é pra aquele pai jovem tá ficou ali seus 25 anos virou pai seus 18 anos virou pai ele é bem tenso que acho que a proposta é o seguinte a proposta dos dois tanto do homem corajo como dele realmente é uma pegada de homem é o homem que vai usar mas pra agradar olfato de mulher esse daqui vai agradar muito mais tá porque ele é um perfume elegante não vai sabe assim se usar pouco dele você ainda vai sentir mas não com a mesma intensidade do Kamax Kamax ele é bem ele é noturno Kamax lógico que eu não vou dizer pra você que você não vai poder usar durante o dia eu uso porque eu gosto de perfume intenso entendeu se a pessoa vai morrer do meu lado o problema é dela tá se as pessoas é bem que a gente tem que usar máscara hoje com a máscara tudo melhora que nem eu não tô mais matando ninguém não pego mais transporte então eu só vou valer pro trabalho aqui do lado só valer a pé e pronto mas o homem corajo ele sabe o que é agradar a todos o homem corajo agrada a todos os olfatos sabe ele tem apesar dele ser diferentão desses outros que a gente tava falando todos eles gente eu não vou dizer que um lembra aquele outro que lembra isso que lembra aquilo não porque são cinco diferentes cinco pais diferentes são cinco pais diferentes e o homem corajo aquele cara que é super elegante aquele pai que trabalha de terno ó o empresário que vai trabalhar de manhã ali que vai ter reunião legal sabe aquele pai que vai trabalhar ali abrindo vai mais sofisticado né ele vai pegar todos sabe assim uma escalazinha de todos eu nossa eu ia adorar comprar ali digamos que na panificadora fosse atendido talvez pelo caixa que tivesse um perfume desse o dono lá fosse falar comigo sabe fosse comprar uma roupa na loja nossa eu ia adorar um perfume desse pra mim ia remeter que era o perfume da loja né que é um perfume tão bom ele é elegante ele é elegante em todas as ocasiões ah eu preciso ir pra uma festa um casamento tá você não quer chamar tanta atenção é de manhã borrifa menos vai sair legal ele pode ser a tua assinatura né ele pode ser um excelente presente pro seu pai dosando é um perfume que ele consegue ter de manhã à noite você vai pro barzinho depois com a galera borrifa um pouco mais é realmente ele merece o primeiro lugar ele merece o primeiro lugar gente infelizmente então gente a questão do homem coragem com o homem emocione ele ficou ainda um pouco aqui vamos falar depois do homem emocione né que foi lançado agora para o dia dos pais é eu já usei continuo é um perfume gostoso tá mas que diferente do coragem com certeza eu prefiro coragem acho coragem mais unânime do que o emocione acho que vocês todos se vocês pesquisarem vocês vão ver que muitos vão dizer isso se colocar na balança um e o outro acho que 90% das pessoas preferem coragem tem pessoas que vão defender é uma fragrância linda o homem emocione é lindo é lindo o trabalho da Verônica Cato lá é lindo o trabalho que a Natura faz é lindo toda a matéria-prima que é utilizada naquele perfume que a gente vê que não é um perfume qualquer que foi construído de qualquer maneira não é um perfume barato mas pra gente que nós temos vários perfumes sentimos muitas fragrâncias o homem coragem é mais homem do que aquele homem emocione entende? o homem emocione é uma fragrância gostosa de ser usada o homem coragem ele é um nível acima muito acima sabe? assim é algo que a gente não eu não tenho como explicar pra vocês só sentindo só sentindo fazendo que nem outras resenhas vocês vão fazer é um perfume muito bom bom é muito bom pode comprar bom esse é top esse é joinha então pode comprar é esse daí gente sem discussão se você nos perguntar um perfume para agradar o meu pai homem coragem tá? se vocês não acharam homem coragem vocês estão seguindo ali a escadinha mas gente não tem erro presentei qualquer um dos cinco o seu pai vai estar perfumado vai agradecer porque são fragrâncias maravilhosas é Boticário é Natura é Eudora e é Brasil é nosso e nada daqui é feio tá? realmente não é tudo tudo aqui é maravilhoso todos eles entregam perfumes maravilhosos então é isso aí gente esse é o top 5 tá? vamos agora nada de Feliz Dia dos Pais você dá Feliz Dia dos Pais quando postar um vídeo lá do Desimportado corretinho mas se a pessoa não quiser assistir o outro vai assistir o outro vai assistir eu tenho certeza vai dar o like tá gente não esqueçam até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau 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 tchau